Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Galo e o Gênero e hoje eu estou aqui para mais um vídeo para o canal e hoje a gente vai estar jogando aqui o jogo mais legal do mundo. E tudo é um Roblox que eu vou jogar. E gente, para quem não sabe, eu já estou chegando aos meus 60 inscritos. Chega a ser 56 inscritos. Para eu chegar a 60 inscritos só falta mais 4 inscritos. Então, já vai lá, compartilha para 4 pessoas no meu canal. 4 pessoas que estão se inscrevendo no meu canal. E aí a gente chega a 60 inscritos. Então, já está estando aqui o nosso Roblox. E gente, vamos então jogar. Será que a gente está um pouco? Caiu aqui, gente. Ó. Ó. Gente, esse desgravador de tela aqui que tem o... Esse... Esse pincel é muito legal, né gente? Então, eu vou fazer um graça do olho. Muito da hora. Então, vamos escolher qual o Roblox que a gente vai adinhar. Eu tenho apenas 46 amigos. E o momento que a gente está em Roblox também custa aqui 200 amigos. Então, eu vou dar para vocês... Então, eu vou dar para vocês... É... Tipo... Umidade com a 20 de umidade carinha. Que aí eu aceito. Beleza, gente? Olha. Tem o Plyferim de Pirate. Imulador de Covida. E Taller. Tem o Left to Left também. Mas, hoje a gente vai estar jogando o Plyferim Pirate. Não sei pronunciar esse nome. Muito difícil. Vamos ver o quê. Não é hora que dê. Aí. Tô ajustando aqui. Vai ficar melhor para vocês. Ok, gente. Só esperar um pouco. Quando eu abrir aqui, eu volto com vocês. Beleza, galera. E aí, o Plyferim já abriu aqui o Roblox. Então, bora ajustar. Olha lá. Acho que eu vou me segurar essa ponte. Acho que vai ser muito legal. Porque eu vou saber que não é. Pode jogar uma bomba e não sair correndo. Ai! Não sei, não é uma boa ideia. Não sei, não sei, não sei. Ele é muito legal. Ele é tão fantástico. Ele é muito legal. Ele é muito legal. Tem uma bomba. E aí. E aí? 1. 2. 2. 2. 2. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 9. 9. 10. 10. E aí e aí e aí . . . . . Já que aquela que foi destruída, então a gente faz isso. O negócio tá bravo. Meu Deus. Meu Deus. Então a gente dá-me aí. Quem me dá você? Minha chata. Minha chata. Minha chata. Boa. Meu Deus. E o meu canhão fora Tô ca... lua Será que tem como comprar alguma coisa legal? Deixa eu ver. Posso comprar... Aranjo Pronto. Será que é legal? Nossa, parece que a minha espada é de fogo, velho Parece que a minha espada é de fogo Melhor escolha Cadê isso? Cadê isso? Já era, minha espada é de fogo Me espada é de fogo Será que a bomba também é de fogo? Oh, bomba é de fogo Nossa, tem explosões de fogo Da hora Ah, agora vem a minha espada Espera aí, então, vou fazer isso aqui E aí Aqui Que caringa Aqui Que caringa Que caringa Não, não Esquivou Eu acho que não vai dar sorte. 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 Eu vou demorar demais. Uh! Beleza! Uh! Uh! Vamos ver. Uau! 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 Isso aqui é muito grande. Tô com medo. Eu tenho muito medo de alto. Uau! 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 Eu vou colocar um barco no ar. Vamos ver quem ganha na passada no ar. Uau! Menina! Eu vou deixar. Ah! Ela não foi só ficar careca. Agora, agora, agora. Agora, agora. Aqui, eu vou ficar careca. Eu vou ficar... Pronto. Eu vou ficar careca. Ah! Beleza! Eu vou lembrar disso. Vamos ver o dia que ele é feliz. E vai ser... Ei! Vocês viram? Eu tô conseguindo passar na água. Tipo... Que isso? O que? Eu tô conseguindo passar na água. Uau! Hum! Eu tô conseguindo passar na água. Isso é incrível. Ninguém consegue fazer isso. Ah! Hum! Hum! Parece que eu não vou perder uma cor, daí. Ah! Então tinha um azul estranho. Minha... Minha bag. Espera aí. Eu vou ter que subir atrás disso. Eu não vou pegar um barco. Não vou pegar um barco. E aí... Ah! 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 Caca! Não! Por quê? Por quê? Meu Deus! Mentadinho, velho! Bora lá, então. Emagrece. O meu barco! Amarelo, 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 laranja, laranja, laranja. Ó! O vermelho é bem animado. Quase um não, né? Mas ali tá muito forte. O que tu iria? É o mesmo, né? O que tu iria? O que tu iria? Não! 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 o 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